Bom, deixa eu fazer um negocinho aqui, botar meu baú de restos, né, os itens que sobrarem vão para aquele baú ali, é, tá bom, por enquanto tá bom, depois eu dou uma arrumada, na hora que eu for decorar, eu arrumo, tá, aqui vai ser o baú de cor, vai ser o baú de carvão, eu não sei porque eu tenho dois organizadores para isso, eu só preciso de um, na verdade não, tem alguma coisa errada, tá faltando um organizador ali, eu não botei o organizador de carvão, tá, então tem alguma coisa erradíssima aqui, aqui, esqueci, organizador de carvão, tá, esse organizador aqui vai ser o de carvão, tá, bom, depois eu trabalho com o organizador de carvão, e vou fazer mais dois organizadores que é para o iron, hum, eu posso, eu posso fazer aqueles caion, os irons caio num hopper aqui embaixo, bom, vamos trabalhar assim, aqui, eu vou ter um baú, não, na verdade aqui eu vou ter duas furnaces, aqui, eu vou ter duas furnaces, tá, e todo carvão que vai vir para cá, eles vão para dentro da fornalha, botei dois porque daí os carvões que estão dentro desse baú, eles dividem uma para cada uma, então eu posso usar duas fornalha para ir um pouco mais rápido, um, tendo isso em vista, os itens que, se eu coloco, eu coloco assim, para os itens, para o iron e o gold, o ferro e o ouro caírem aqui dentro, tá, agora, eu preciso fazer aqui, o iron e o gold entrem para cá, como é que eu vou fazer isso, primeiro assim, eu vou ter, eu vou botar, já sei até que eu vou fazer, vou ter que botar um baú aqui, para o iron e o gold se dividir, nos dois, né, itens, e eu vou precisar, e eu posso ter, como é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, eu ponho, eu faço uma curva aqui, eles vão vir para cá, e vão cair nesse bloco aqui, então aqui, então aqui eu posso ter, um hopper, hum hum hum, tá bom, deixa eu ver se eu posso subir aqui, opa, ah meu deus, eu tô com speed, fica até um pouquinho difícil controlar, a speed, tá, eu vou fazer isso de, aqui, 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 ... Não, não,não,não,não,não,não,não,não... Deixa eu ver para onde foi essa água... Bom, deu certo! Tá, agora? Agora então eu preciso desse aqui Vamos ver se está bonitinho lá Daí vai sobrar dois itens. Daí os itens que no passado não ficaram em nenhum bloco Vai vir para esse Vai cair aqui Tá e vai cair aqui Assim Opa mas primeiro vamos Vou botar uma slab aqui em cima Se não a água desce né a água cai aqui para baixo quando arrebentar Então tá aí agora segurou a água Agora os itens vêm aqui E vão cair dentro do hopper E os únicos dois itens que sobraram que é iron E o ouro e o gold Certo Tá daí os itens vão vir para cá Para furnace Certo Hum Tá Agora preciso de mais uma linha de baú Esses dois baús aqui não vou precisar mais Esteticamente o que que eu vou fazer aqui agora Tá me dando aflição esses itens aqui em baixo Opa vou pegar esse iron aqui já para me botar ali Tá pregula É meus amigos Me matar não tá na realidade de vocês Tá agora vamos Um cobrir aqui Peguei um Ah só falta um goldzinho Bom Agora Agora Aqui posso botar uma parede de pedra Alguma coisa assim bonita para ficar na minha estética A furnace Eu não preciso que ela fique aparecendo tá Não preciso ver a minha furnace trabalhando Ou preciso ou eu quero isso Não não quero não Tá então vamos fazer o seguinte Eu vou ter mais duas linhas de baú aqui Que vai ser meus dois últimos baús Que é de gold e de iron Agora vou fazer um elevador simples de item Pra lá Deixa eu ver se eu tenho um halper bastante Então tá bom Aí tá Vamos botar 5 Pra ficar na mesma medida dos outros né Porque que eles tem que ser menores Não Não Tem que ser do mesmo tamanho Tá Agora vamos Fazer organizador Vou fazer um organizador simples Vamos lá Vamos lá Organizador simples... Bom, depois eu tapo isso daqui Vou precisar disso daqui Fecho aqui, repeater ali Apesar de comparator também Dois repeater... Comparator... Os repeater já foram colocados... Agora eu preciso de tocha... E redstone... E redstone aqui... E redstone aqui... Perfeito... E tochas aqui e aqui... Bom... Mas ainda preciso subir lá em cima... Para colocar os itens aqui... Tá... Eu preciso de mais ovos... Depois eu pego... Vou precisar de bastante roupa... Vou fazer o elevador de itens sem água... Ele é simples... Ele... Em cima do organizador... Você faz uma fileira assim... Virado... Para onde você quer que ele vá... Tá... Aqui... O elevador de itens vai ser virado para você... Meu amigo... Ele vai ser virado por... Drop... Perse... Hum... Deu certo? Deu certo... Todos virados para cima... Tá... Aqui do lado... Tenho que abrir um buraquinho... Acho que aqui vai mais dois droppers... Hum... Vai mais dois... Virado para cima... Tá... Virado para cima... Mais um... Virado para cima... E agora... Finalizando... Essa parte de hoppers e droppers... É... Tá... Agora os itens da furnace... Quando eles estiverem prontos... Eles vão caminhar... Subir... E ir para o meu organizador... Que vai ser o Iron feito... E... O Iron feito... E o Gold feito... É... Bom... Bom... Mas... Agora vamos para... Também lembro... Uma parte importante... Também... Um... 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 Vou tirar aqui por enquanto, deixa eu usar o que eu já tenho aqui, 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 vou precisar só de tocha agora, eu vou então passar para o comparator e repeaters. O comparator vai ali, repeaters aqui no tic 3, esse repeaters no tic 4 e esse repeaters no tic 3, tá, uma luzinha aqui, outra ali, tá, aqui, ele vai mandar sinal para cima, para essa pedra de cima, ele para essa pedra de cima, para essa pedra de cima, para essa pedra de cima, que é a ultima, perfeita. Agora os itens já estão subindo pelo elevador. Bom, agora eu vou começar a parte de decoração, vou buscar lá meu material e vou decorar. Na verdade, essa parte eu vou fazer, tá, sem vocês, que requer muito mais tempo do que eu fiz aqui. Então eu vou fazer sem vocês, eu vou, quando tudo estiver pronto, eu só vou cobrir aqui e fazer uma decoraçãozinha legal. Bom, já volto. Bom, ficou pronto. Vamos dar uma olhada, minha basezinha. Botei uma decoraçãozinha, que tal, esse chão é feito com carvão e half slab. Eu gostei dessa combinação, fica muito bom para fazer quadriculado, assim. As paredes eu botei em lava ali, com as barras e tal. Aqui eu botei umas plantinhas. Vou ainda ter que recolher aqui a bagunça. Tem muita bagunça aqui ainda para recolher. Aproveita para fazer isso agora. Bom, é isso daí. Aqui vai as cobblestone, aqui vai as stones, aqui vai a terra. Aqui vai esses três tipos de item, diamante, lápis e redstone. Flinch, flinch, gravel, coal, iron e gold. Bom, fiz uma decoraçãozinha aqui. Achei que ficou legal. Tem uns candelabros e tal. E o elevador está aí. Agora vamos para a parte de fazer funcionar isso daí. Vamos para a parte de baixo do elevador, né? Bom, aqui embaixo é o seguinte. Vamos ver se está tudo bem. Está tudo bem. Eu vou começar. Deixa eu ver. Putz, não trouxe água. Eu não trouxe gelo. Eu vou ter que buscar gelo. Bom, voltamos. Já peguei o gelo e um balde de água. Vou dar uma arrumada aqui nessa bagunça. Não posso ter muita iluminação, senão o gelo derrete. Ah, gold. Vamos pegar isso. Você. Você. Você por enquanto. Tá, aqui vai ser o seguinte. Espaço. Preciso de espaço. Espaço. Será que o gelo vai derreter aqui? Será que o gelo vai derreter aqui? Tá, o negócio é o seguinte. Aqui vai ser o seguinte. Aqui vai ser duas fences. Vamos ver se vai funcionar. Eu acho que é assim. Acho que até aqui está bom Preciso de uma curva De um espaço aqui Opa, já esqueci um dropper Vou ter que voltar lá de novo Acho que se eu botar Não, aqui não vai nascer bicho Só preciso botar aqui Tá, então Então vou ter que mostrar o item Bom, peguei meu dropper Fiz um pad aqui Uma plataforma Onde vai ser meu circuito Esse circuito Preciso de comparator Vou ser e vou ser Vamos a comparator aqui e aqui Repeter aqui e aqui E blocos aqui e aqui Hum, e agora Beleza Agora tem o recurso de água Opa, mais antes Tem que botar gelo embaixo Para você ter escorre ele com velocidade Então, tá Aqui Tem uma half slab Trouxe Trouxe uma half slab Tá, half slab aqui Mais água aqui Não vai dar Então, vamos fazer Trouxe uma half slab aqui Mais água aqui Vou pegar Vou puxar um pouquinho mais Para trás Bom, agora tem um steam de água Eu acho que aqui Está certo Se não me engano Aqui está certo Não, não está não Aqui tem que ser bloco sólido 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 Tá Acho que está certo Vai empurrar Tá Eu acho que a água Essas tochas aqui Não vão influenciar No gelo virar água ali embaixo Bom, eu acho que não O circuito está funcionando direitinho aqui E agora O que eu vou ter aqui Aqui Eu vou ter um hopper voltado Para esse repeater O que eu vou ter aqui Vou precisar de espaço É, está funcionando Vamos ver se vai subir Acho que ele está grudado naqueles ali Vamos fazer um novo teste Vamos fazer um novo teste Exatamente O gelo tem que ter um gelo debaixo daquela fence ali Bom, tá Agora E esse Eu trouxe baú Trouxe baú Virado aqui assim Agora Agora vou precisar de um circuito Aqui Agora como é que vai ser esse circuito Vai ser assim Vamos pegar esse Vai ter um comparator Saindo dele Tá E esse comparator Peraí É E esse comparator Vai estar virado para um bloco E esse em cima desse bloco Vai ter uma tocha E em cima vai ter outro bloco Essa tocha E vai ter essa tocha Vai energizar aqui Que vai energizar essa redstone Tá Perfeito É isso daí Não, não pode ser Tem que ser um só Tá Vamos deixar mais um bloco De delay Bom, esse circuito aqui É só para o item que quando entrar no dropper ele vai ser jogado ali pra fora Vai ser jogado para o meu rio Vai ser jogado para o meu rio Já esse circuito aqui que eu estou montando vai ser para quando o baú com item Eu vou ter que botar uma slab aqui Vou ter que botar uma slab aqui para não atrapalhar meu baú Senão meu baú fecha Não abre Aliás E esse circuito aqui sai para quê? Para quando o meu carrinho chegar aqui Tá vendo que ele está energizado Se o meu carrinho chegar aqui E quando ele está energizado Meu carrinho chega e volta para lá Para onde está o resto do trailer Ele chega e volta Mas como tem esse comparator aqui Quando ele chegar aqui E começar a cair item Dentro do... Porque quando ele chegar aqui Vai cair um item dentro do hopper Daí o comparator vai identificar E vai desligar Isso daqui E o comparator vai deixar desligado E só vai voltar a ligar Quando não existir mais item dentro do hopper Quer dizer, quando o baú esvaziar Então o baú cheio de item vai chegar aqui Vai descarregar todos os itens E depois vai voltar quando estiver vazio Sozinho E daí os itens vão para aquele baú E que vão ser dispensados aqui nessa água Dessa água vai para o meu elevador Que vai para o meu organizador de item lá Muito legal Muito legal Eu acho que esse bloco energizado aqui Teria que ser atrás do carrinho Para mandar ele para frente Ah, eu vou ter que fazer diferente Vou ter que arrumar isso daqui Tá legal A intenção foi boa Mas Esse sistema aqui Tem que estar atrás do carrinho Para mandar ele para trás Ele no caso teria que estar aqui Nesse bloco aqui Bom, agora vamos ver como que eu vou arrumar isso daí Posso arrumar assim Um modo mais simples Bom, estou aqui em casa Chegaram, estão chegando mais dirts Eu vejo chegando um flint em steel ali também Ok, ok Ok Headstone, ok Os flint estão chegando ok Os flint estão chegando ok Nossa, que quebrei ali em cima Tomara que não seja coisa importante Bom Hum, vamos ver o que que eu fiz de errado aqui Hum, vamos ver o que que eu fiz de errado aqui Tá, aqui Não, meu filho Não, não é assim não Tem coisas erradas aqui Tá, tá, tá Ah, ah E flint Aqui, meu amigo Não é gold Aqui é carvão Bom Agora aqui Eu ponho Seis Bom Agora aqui vai entrar o carvão direitinho Hum, hum Hum, hum Hum, hum Eu acho que não precisa Mas eu vou botar do mesmo jeito Hum, hum Hum, hum 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 Bom Agora eu vou fazer o teste Again Opa Opa Onde é o de baixo Opa Onde é o de baixo Agora tá funcionando A furnace direitinho Graçado que só tá entrando nessa Eu acho que depois que encher Ela começa a entrar na outra Agora começou a subir O item tá subindo pra lá E já já vem pra cá Esse elevador aqui Esse elevador aqui Ele não é 100% Porque as vezes Alguns itens Aí eles ficam aqui E eles são empurrados Conforme os outros Foram chegando E tal Tá, o gold vai entrar aqui Hum, hum Aqui por cima Por que que ele não tá entrando no outro Só vai entrar quando eu encher todos esses itens do hopper aqui Bom, vamos apressar o processo Bom, acho que os itens já começaram a chegar Aí, os irons já estão chegando Daqui a pouco vão chegar os golds Tá, agora Tá tudo perfeito Já posso fechar Eu preciso de dois Duas stories ali Bom, depois eu pego Bom, esse capítulo Ficou enorme Eu não sei se vai caber num único vídeo Ou vai ser um vídeo de 40 minutos Bom, espero que vocês tenham gostado Desse episódio aí Que eu fiz bastante coisa aqui na minha base Eu espero que vocês tenham entendido lá embaixo Como é que funciona o lance do beacon E a mineração E a mineração super rápida que eu fiz lá Usem isso bastante Vocês viram que eu encontrei Diamante muito rápido E vale muito a pena Bom, isso daí eu falo pra vocês Até mais Até a próxima aí Com mais um capítulo de Ultra Hardcore Minecraft Falou